Oi pessoal, aqui é a Ajuda do Novo Literal, e hoje eu vim gravar pra vocês uma tag. Faz milhões de anos que eu não gravo uma tag, pois é. Eu não sei porquê, eu até gosto de gravar tags, mas sei lá, assim, tantas outras coisas foram surgindo que acabou que não deu pra eu gravar tags. Mas eu escolhi essa tag com muito cuidado, muita cautela, porque é uma tag que eu não respondi e que meio que já passou um pouco da época de responder, que é a tag dos 50%. Então assim, na verdade essa tag era pra ter sido respondida mais pro meio do ano, sim. E agora nós já estamos em novembro, ou seja, né, não estamos mais nos 50%, estamos nos 90%. Mas tudo bem, enfim, eu acho que ainda está valendo, porque eu vi recentemente no canal da Mel, do Literatourist, então eu vi que ela respondeu tem tipo umas duas semanas, então se ela respondeu por agora, está valendo, então eu também posso. E eu vi, a primeira vez que eu vi essa tag foi no canal da Nayana Ashley, o Distrações Diárias. Então, eu adoro o canal dela, eu vi, eu gostei, comentei na época e falei que eu ia ver se eu conseguia gravar. Então na verdade ninguém me taguiou e eu vou me sentir taguiada pela Nayana. E é isso, gente, a tag consiste-se então em você responder algumas perguntinhas relacionadas aos livros que você tem lido, né, ou que você leu até mais ou menos a metade do ano. Então assim, bom, eu vou falar dos livros que eu li até agora, né, até os quase 90% do ano, mas eu acho que ainda está valendo, então vamos lá. Primeira pergunta então é, o melhor livro que você leu até agora em 2015? Pra essa pergunta então eu resolvi escolher O It, a coisa do Stephen King. Gente, eu terminei essa leitura tem, sei lá, uns dois, uns três dias ou quatro, não sei, e eu fiquei assim extremamente apaixonada por esse livro, tipo, completamente assim, basbacada, sabe, de boca aberta, porque o livro é incrível, maravilhoso. E além de tudo foi uma conquista, assim, pra mim como leitura, porque eu nunca tinha lido um livro de mil páginas e esse foi o primeiro, e assim, não foi tão terror, sabe, como eu achava, e não foi tão difícil ler um livro de mil páginas quanto eu achava. Então assim, eu não fiquei com medo, porque era um livro de terror, que todo mundo diz que é super, né, tenso, e também, sabe, o tamanho dele também não me deixou com medo, assim, à primeira vista. E eu me surpreendi por lê-lo tão rápido e por ser um livro tão gostoso de ler, sabe, por eu devorar o livro, então assim, eu fiquei muito feliz mesmo. A segunda pergunta então é, a melhor continuação que você levou até agora em 2015? Eu não li muitas continuações desse ano, então na verdade eu fui olhar na minha estante, eu só tinha lido uma, que foi essa aqui, eu só li esse livro aqui, que foi o segundo livro da série Os Bridgertons, esse é O Visconde Que Me Amava, que é a continuação, né, da história, e eu só li esse, então é esse aqui que eu vou mostrar pra vocês. É um livro incrível, eu adorei, e foi a única continuação de série que eu li esse ano. A terceira pergunta então é, algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Então pra essa pergunta eu escolhi O Sol é Para Todos, da Harper Lee, eu escolhi esse livro aqui, gente, porque eu comprei ele no primeiro semestre desse ano, e eu tava louca pra ler na época, e até agora eu não li, tipo assim, ainda continua sendo um desejado, sabe, pra ler, e eu pretendo terminar de ler, assim, lê-lo esse ano ainda, né, e sabe, é isso aí. A pergunta número 4 então é, o livro mais aguardado do segundo semestre? Eu não costumo mesmo ficar aguardando o lançamento de livro, gente, porque eu tenho muito livro na minha estante pra ler que eu não linda, não sei se vocês repararam, mas eu estou num novo cenário aqui, então eu vou utilizar a minha estante antiga e nova pra fazer vídeos, e aí se vocês gostarem, por favor, me falem nos comentários, mas voltando aqui, eu não costumo esperar, mas esse livro eu até que fiquei esperando um pouquinho, fiquei um pouquinho ansiosa, porque eu vi nas redes sociais as fotos dele, fiquei bem com vontade de ter ele na minha estante. Foi o Revival do Stephen King, eu amei essa capa, eu fiquei louca quando eu o vi, morrendo de vontade de ler esse livro, e é isso, aí eu recebi ele aqui de parceria, e ainda não li, mas pretendo ler em breve. A pergunta número 5 é o livro que mais te decepcionou esse ano? Até agora, o livro que mais me decepcionou, assim, foi esse aqui, que é o Silo, do Hugh Howley, não é que, assim, me decepcionou 100% completamente, mas eu esperava uma coisa um pouco diferente, um pouco melhor, um pouco mais revolucionária, uma coisa um pouco mais, sabe, pegando fogo mesmo, e não foi exatamente assim, foi uma leitura muito lenta, muito vagarosa, muito devagar pra mim mesmo, não dava. E eu demorei muito pra ler, eu fiquei o mês inteiro nesse livro, pra vocês terem ideia, só, né, em termos de parâmetros, pra vocês compararem aí, o It, por exemplo, eu li basicamente em um mês, que tem mil páginas, o dobro desse aqui, né, esse aqui tem umas 500, é, e eu demorei o mês inteiro pra ler também, então, assim, não fluiu. A pergunta número 6 é o livro que mais te surpreendeu esse ano? O livro que mais me surpreendeu, assim, na verdade, tiveram vários que me surpreenderam, mas esse aqui super surpreendeu mesmo, que foi o Selinger, esse livro aqui é uma biografia, tem resenha dele, todos os que tiverem resenha, tá, o Silo também tem, os que tiverem eu vou deixar no card aqui pra vocês assistirem as resenhas, e tal, Mataram a Curiosidade, esse aqui é uma biografia, e eu, lógico que, assim, eu solicitei esse livro porque eu realmente queria lê-lo, porque eu gosto das obras do Selinger, mas eu não esperava que fosse tão bom, assim, eu não esperava encontrar tantas outras coisas interessantes a respeito da vida dele e da vida de outras pessoas, né, de outros famosos, aqui nesse livro, então, assim, eu encontrei muita coisa, sabe, sobre a Segunda Guerra Mundial, encontrei muita coisa super interessante sobre, por exemplo, o Charles Chaplin, que, sabe, não tinha nada a ver de estar aqui, mas tem, então, assim, eu amei esse livro, foi, assim, um dos melhores também do ano, é incrível pra quem gosta de biografia, pra quem gosta do autor, sabe, então, adorei esse livro. Pergunta número 7, então, é... Novo autor favorito, que lançou o seu primeiro livro nesse semestre, ou que você conheceu recentemente. Adivinhem só, ai, Stephen King, gente, muito amor por esse escritor. Esses três livros aqui foram os três que eu li, mais o It, que eu já guardei ali, mas, enfim, eu li, então, quatro livros esse ano desse autor, pretendo ler o revival ainda esse ano, mas, eu li, então, quatro livros, e eu nunca tinha lido nada até, assim, esse ano, né, do autor, eu só ouvia falar, e eu acabei gostando muito mais do que eu esperava, assim, acabou virando um dos meus, assim, favoritos, que eu não tenho dúvida que eu vou gostar, sabe, qualquer livro que alguém me der dele, que eu ganhar, ou que eu comprar, eu sei que eu vou gostar. Então, acabou virando um dos novos autores favoritos. Pergunta número 8, a sua quedinha por personagem fictício mais recente. Eu não costumo ter muitas quedinhas, assim, por personagem de livro, muito mais ou menos. E aí, eu acabei gostando muito desse personagem aqui. Não sei se seria uma quedinha, né, tal, mas o Siegfried, que é um personagem principal, que é um pirata, em façade da KS Broeto, também tem resenha, vou deixar por aí. Esse personagem, ele realmente é muito misterioso, e até um pouco cruel, um pouco violento, mas ele tem o seu lado romântico. Então, assim, eu acabei gostando bastante dele. Mas não sei se seria considerado uma quedinha, assim, mas eu gostei muito do Siegfried. Pergunta número 9, seu personagem favorito mais recente. Eu vou acabar roubando aqui nessa questão, gente, porque eu... vou repetir o livro. Eu gostei muito do Bill Gagel, foi um dos meus personagens favoritos, se não o favorito aqui dos sete amigos dessa história. Então, o Bill Gagel seria aí o meu personagem mais recente favorito. Pergunta número 10, um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre? Eu escolhi dois pra mostrar aqui pra vocês. O mais antigo, que eu li, assim, tem mais tempo, foi esse aqui, que é o Cão que Guarda as Estrelas, que eu ganhei da leitura Cláudia. Então, assim, até hoje eu agradeço ela. Obrigada, Cláudia, porque realmente foi sensacional esse livro. Na verdade, é um mangá, né, gente? Eu já falei um pouquinho sobre ele aí. E é a coisa mais linda do mundo. E o tema principal dele é, tipo, o companheirismo dos animais, dos cães, sabe? Tipo, como que o cachorro consegue ser, de fato, o melhor amigo do homem e tudo mais. E, assim, super emocionante, muito lindo. Eu chorei, assim, muito a cada página, caíam rios de lágrimas. Então, assim, foi, eu acho que um dos livros, olha, por incrível que pareça, que eu mais chorei esse ano. O outro foi esse aqui, que eu também fiz resenha recentemente, eu vou deixar aí pra vocês, que foi um livro, assim, maravilhoso, que eu li recentemente do Hernani Lemos. É o Onze Semanas, e eu não chorei tanto quanto no Cão que Guarda as Estrelas, mas eu chorei um bocadinho também, assim, mais lá perto do final. Me emocionou bastante esse livro. Número onze, um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Eu escolhi este livro aqui, que eu li lá no comecinho do ano, na verdade, que é o A Lição de Anatomia do Temível Doutor Luizson, do Enéas Tavares. Não me deixou feliz no sentido de que é um livro alegre ou feliz, muito pelo contrário. Mas me deixou feliz pelo fato de encontrar obras tão lindas, tão ricas, tão, assim, maravilhosas mesmo da literatura nacional. Então, me deixou muito feliz nesse sentido, de ser uma leitura maravilhosa, e de eu ficar, assim, admirada, e, sabe, super feliz de ter encontrado, assim, esse tipo de talento, assim, num livro nacional. Então, eu adorei, adorei o livro. Tem resenha também, eu fiz, vou deixar em algum lugar aqui. E indico muito esse livro aí pra vocês, porque foi uma surpresa, assim, enorme e maravilhosa esse ano. Pergunta número doze. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora, em 2015? Eu escolhi dois também pra mostrar pra vocês. O primeiro foi o 2001, Odisseia no Espaço, do Arthur C. Clarke. Eu recebi esse livro de parceria da editora Aleph, e além de ser um livro maravilhoso e lindo, e ter sido um dos livros escolhidos pra gente discutir no Vórtice Fantástico, no Clube do Livro que eu organizo aqui, né, em Serra. Aí, além disso, eu assisti a adaptação cinematográfica e foi, assim, super legal também. Então, foi um dos livros aí que, assim, eu agradeço por ter conseguido ler esse ano. É um dos livros clássicos aí que eu tinha vontade de ler da ficção científica e assistir ao filme. Então, foi uma excelente experiência. O outro livro, eu acho que foi, assim, mais bacana ainda, porque eu assisti no cinema. Então, assim, eu li o Psicose no começo do ano também, não lembro quando. Adorei o livro. E aí, eu tive a oportunidade de assistir Psicose no cinema, no Cinemark. Pensa que massa! Fomos eu e algumas pessoas, alguns amigos e tal, e assistimos no cinema. Então, foi muito bom, porque eu tinha acabado de ler, assim, caiu como uma luva mesmo. E assistir no cinema deu ainda aquele gostinho mais especial ainda pra experiência. Então, foi muito bom, muito bom mesmo. E aí, cara, eu fiquei, assim, fascinada mesmo pela história e por ter conseguido assistir no cinema. Muito bom. Pergunta número 13. Sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo? É difícil, gente, lembrar, assim. Eu realmente não me recordo de uma resenha específica. Mas, eu gosto muito das resenhas que a Thaís faz do Pronome Interrogativo. Vou deixar o canal dela indicado aqui. Que a Raquel faz também, Pipoca Musical. Gosto muito. Tanto as resenhas que ela faz no blog, quanto em vídeo. Porque são super curtinhas, dinâmicas, objetivas. E eu não consigo ser assim, eu acho o máximo. Então, assim, a Bruna Miranda também faz esse tipo de resenha, assim. Consegue falar tudo a respeito do livro em, tipo, 3 minutos, 5 minutos. E eu acho massa isso. Então, eu vou deixar elas linkadas aqui no vídeo. Ou, então, no box de descrições pra vocês conferirem as resenhas que elas fazem. E pergunta 14. O livro mais bonito que você comprou ganhou esse ano? Eu mostrei em outros vídeos e mostrei também nas redes sociais. Mas, de qualquer forma, foi esse livro aqui. Que foi os Contos dos Irmãos Green. É o Green's Complete Fairy Tales. Comprei pelo Book Depository. E eu achei essa edição, cara, a coisa mais linda. Além de ser um livro enorme, capa dura. E tem essa ilustração maravilhosa na capa. Ele ainda tem a Jacket. Tirando a Jacket. Vamos ver. Vou mostrar pra vocês. Rapidinho. Ele é todo verdinho, assim, lindo. E tem essa parte aqui com o nome metálico na lombada. E é a coisa mais linda esse livro, gente. Ele é todo ilustrado. É todo bonitinho. E, nossa, eu fiquei apaixonada com essa edição. Por último, na pergunta número 15, eu tenho que mostrar pra vocês quais livros que eu preciso ou quero ler muito até o final do ano. Então eu separei alguns. Apesar de que falta, tipo, um mês, um mês e pouquinho só pra acabar o ano. Então é muito provável que isso vai dar um fail total, né? Complete fail. Mas, vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Pretendo ler esse aqui logo, em breve, no começo de dezembro. Que é o Perigosa Amizade. Da Gisela Bacelar. Bacelar? Não sei. Bacelar? Bacela. É um livrinho muito bacana que eu recebi aqui de parceria com a autora. É curtinho e tudo tal. Esse com certeza eu vou conseguir ver autografado, bonitinho. E é sobre amizade e tudo mais. Eu já achei bastante interessante. Pretendo ler ainda. O outro que eu pretendo ler também é de autor nacional independente. Que é esse aqui, que é o Sorriso da Hiena. Eu já tinha visto esse livro. Confesso pra vocês aí nas redes sociais. Nos booktubers amigas. Eu já tinha visto. E tinha gostado bastante da capa e da premissa. E aí eu recebi do autor. Então eu fiquei assim, muito ansiosa pra ler em breve. E aí já coloquei na minha meta aqui de dezembro. Outro livro que eu tô ouvindo muita gente falar bem é esse aqui. E eu tô super ansiosa pra ler. Que é Onde Cantam os Passos, The Dark Side Books. Apesar de... Além de todo mundo estar falando muito bem. Ele ainda tem essa edição maravilhosa, linda. Tá? Com fitinha e tudo. Então, assim, não tem como, gente. Falou bem. Eu recebi esse livro maravilhoso. Não tem como. Eu tenho que ler logo. Porque a minha ansiedade não me deixa. E aí tem dois livros da Aleph pra encerrar a minha lista de... Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco livros que eu pretendo ler em dezembro, né. É este aqui, né. Pra encerrar com chave de ouro. Eu sou a lenda. Eu vi que a Mel Ferraz também falou que quer ler esse livro até o final do ano. E eu compartilho disso com ela porque é um livro lindo. É uma história que me, sabe, me instiga. É uma história que eu tô super interessada em ler mesmo. Eu já vi o filme, né, com o Smith. Mas eu tenho muita vontade de ler o livro. Então, enfim. Esse aqui também já está na minha TBR de dezembro. E por último, mas não menos importante. O Laranja Mecânica. Nessa edição maravilhosa. É maravilhosa da Aleph. Eu recebi também recentemente esse livro. E vai ser o livro escolhido pra dezembro do Vórtice Fantástico Serra. Então, nós vamos ler esse livro, né. Todo mundo vai ler junto. E vamos discutir em dezembro. E em breve, tá. Acho que dia 18. Um dos primeiros fins de semana aí do mês. Então, vou ter que ler logo. Então, logo, logo vocês vão ver também resenha dele aqui no canal. E é isso então, gente. Eu não vou taguear ninguém pra responder. Porque eu acho que todo mundo já respondeu. E quem não respondeu não vai querer responder mais essa tag. Porque já estamos quase no fim do ano. Mas quem quiser responder, fique à vontade, tá. Pode responder tag dos 90%. Não tem problema. E eu amei responder essa tag. Eu consegui visualizar aí tudo que aconteceu durante o ano. Praticamente, né. Livros que eu gostei, que eu não gostei. Que eu quero ler. Que me decepcionou. Que me fez chorar. Que me fez sorrir. Enfim, gostei muito de responder essa tag. Espero que vocês tenham gostado também dos livros. Das respostas. E quem gostou, não se esqueça então de dar um curtir aqui embaixo. Quem não foi inscrito no canal, inscreva-se aí aqui no cantinho em algum lugar. E sejam bem-vindos ao Nuvem Literária. Vamos conversar sobre livros então. Um beijo enorme. E até o próximo vídeo.